Oswaldo Feitosa Bezerra Nasceu em Limoeiro do Norte no dia 5 de setembro de 1933 e foi registrado no Pará. Oswaldo serviu a marinha no Rio de Janeiro de 1950 a 1962 Nessa época casou em Duque de Caxias com Maria Faria Com ela Oswaldo teve uma filha Após sair da marinha foi tentar a vida como cantor e compositor em Belém Onde conheceu muitos outros cantores como Raimundo Soldado, Abílio Farias, Roberto Miller, Heleno Julião, Adelino Nascimento e muitos outros. Oswaldo Bezerra era conhecido como o Rei do Brega e assumia isso com muito orgulho Viveu no Rio de Janeiro na época dos discos de 78 rotações Conheceu Ari Barroso e Ângela Maria em antigos programas na Rádio Tupi A partir dos anos 70 começou sua luta para tentar viver da música brega Batalhou muito para conseguir lançar seus discos Por gravadoras como Gravação, Copacabana, Atração, Gema e muitas outras Com clássicos como Cachaça Amiga e Cidadão do Brega Já no primeiro disco se auto denominou de O Rei do Brega Título esse que o seu grande público abraçou pra valer Depois da fase das gravadoras Oswaldo lançou dezenas de discos independentes Que ficaram mais restritos ao Nordeste Oswaldo também é o autor do clássico de sucesso da música brega Dama de Vermelho Imortalizada por Valdique Soriano O famoso guitarrista da banda Calypso, o Chiminha Também chegou a integrar sua banda no período em que foi considerado um mito da música brega Nos estados do norte do país Em 2012 Oswaldo Bezerra foi homenageado pelo povo paraense Em um show que realizou na capital daquele estado Denominado A Volta do Rei Oportunidade em que cantou com alguns convidados os seus grandes clássicos Em 2020 Oswaldo chegou a lançar um trabalho O CD com 13 faixas intitulado Coração de Ferro Atualmente Oswaldo vive uma vida simples O avanço na restrição da visão Profocado por glaucoma E mais recentemente O diagnóstico de problemas na próstata Impede o artista de se dedicar à carreira Com a mesma disposição de antes Quase Cuatro Preiram Seu que se